Olá a todos, eu sou o Márcio, trabalho aqui na infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-fonte do monitor LG Flatron 19EB13TB em perfeito estado de funcionamento, no caso ele é utilizado para monitores LED então sempre utilize para o modelo específico o código da placa também vai ficar ali disponível na descrição que está bem aqui apontado pelo meu dedo até para facilitar a escolha de outras peças Beleza? Dúvidas sobre elas? Entre em contato com a gente lá no nosso site, como está respondendo prontamente muito obrigado e até a próxima